Relato, Palavras de um Tata Caveira Autor, Pablo de Salamanca Naquela noite, facilmente percebi uma presença familiar. Era um guardião que desejava se manifestar através da psicografia. Assim, coloquei-me à disposição, fluindo o texto a seguir. Boa noite. Estou aqui para trazer uma mensagem sobre os guardiões. Muito se fala sobre nós e há muita ilusão e distorções. Algumas são resultado de mentes limitadas. Outras são, francamente, mentiras espalhadas de propósito. Há muita gente mal intencionada. Não sabem direito que um dia serão cobradas pela lei. A inocência é relevada, mas a má intenção recebe o retorno devido na dose certa e no tempo certo. E não é castigo, não. É chance para despertar e se recuperar. Chegou o tempo de se entender melhor quem é Exu e o que ele faz. Primeiro, vou explicar por que os Espíritos que trabalham na linha de Exu, em sua maioria, ocultam quem foram em vidas passadas. Podem até contar a sua história na última existência na matéria, mas não revelam a sua identidade exata. Isso acontece porque nós, como trabalhadores espirituais, estamos também em evolução. E evoluir não é dar tanto valor ao último nome terreno que tivemos. Não importa tanto aquele eu. Assim, a semelhança dos cristãos primitivos, nós recebemos um novo nome quando fazemos o compromisso de renovação. Isso acontece conosco após a morte da carne, quando nos agregamos a uma determinada falange de Exu. E vamos participar de certo grupo por afinidade. Não é nada por acaso. Cada falange tem suas ordens de trabalho e as entidades que a integram precisam ter o conhecimento e as habilidades necessárias para executar as tarefas. Sou espírito velho. Por isso, falei dos cristãos lá do passado. Naquela época, aqueles ensinamentos não me interessavam. Segui caminhos mais adequados à minha alma. Fui legionário romano. Vivi entre bárbaros. Pratiquei a magia de várias formas. Fui curandeiro também. O tempo passou e, finalmente, absorvi alguns fundamentos da cruz. Fui padre. Um padre cheio de pecados. E venho caminhando. Errando e aprendendo. Caindo e levantando. Na minha última existência, fui médico. Um sujeito meio canalha. Salvei algumas vidas. Menos a minha, que foi encurtada por certos vícios. Bem, quando falei que nos agregamos a uma falange, recebemos um nome, que é o mesmo da própria falange. Este nome está associado a uma forma ou aparência que assumimos no astral. A forma corresponde a uma essência, que é um tipo de trabalho. Nós, os Exus, dominamos também a forma. Uns mais, outros menos. Posso assumir várias aparências que tive na Terra, no passado. Recordo várias vidas. Mas a forma da falange segue um padrão com algumas variações. Para ti, que agora escreve esta mensagem que estou passando, posso me apresentar, a sua vidência, como o médico que fui na última vida. Porém, para os espíritos revoltados das zonas obscuras, mostro-me com minhas roupas negras e, quando necessário, mostro a eles os ossos. E isso não é para amedrontar os quiumbas. É para lembrar a eles que a vida da carne passou e é hora de renovação. Os ossos representam que é tempo de transformação. Mas, quase sempre eles sentem medo. E isso não me dá prazer. Apenas cumpro a minha função. Uns eu preciso prender. Outros eu encaminho para lugar melhor. A cada um, conforme a lei. Então, já ficou mais fácil de entender que isso não tem nada a ver com essa crença no tal do diabo. Invenção humana que já conta alguns séculos terrenos. Exu também não deve ser confundido com obsessor ou quiumba. Nós somos trabalhadores espirituais e não aceitamos barganha. Não adianta fazer oferendas em troca de favores. Exu de verdade só trabalha dentro da lei. Alguém só recebe ajuda de nós se merecer. Após o fluxo psicográfico, agradeci a presença da entidade. Levantei para beber água e retornei à mesa para ler calmamente o conteúdo do texto. Então, compreendi que, a partir dessa mensagem, bem como de outras trazidas por Exus e Pombagiras, havia um movimento de esclarecimento sobre esta linha de trabalhadores espirituais. Fiquei satisfeito por isso e espero que eu seja um bom instrumento para esta finalidade, somando a outras boas orientações que têm surgido por diversos médiuns. Larolê Exu, salve Sr. Tata Caveira! Exu é Mojubá!